Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Estamos aqui onde paramos aqui para abastecer, né? Para ajeitar aqui. Uma coisinha rápida que nós paramos, já até abastecemos, o Chibi está de novo Voltando para a fila, já está abastecido, mas a gente teve que dar uma paradinha Porque nós encontramos aqui um seguidor aqui do canal Que faz tempo que a gente conversa por message, né? Já me perguntou várias coisas e hoje encontramos, ó E aí pessoal, tudo bem? Beleza, meu irmão? Ele vai se apresentar para vocês enquanto eu filmo, fala aí o seu nome, de onde você é Não, eu sou o Adriano Monteiro, eu sou seguidor do canal já há uns dois anos por aí Moro aqui no norte da Espanha, em Castro de Hales E para falar a verdade, eu me considero um grande amigo deles, apesar de ser virtual, apenas virtual E é, né? A gente já conversou tanto, até que a gente diz que você ia viajar para a Itália Para a Alemanha Para a Alemanha, é isso? E pedia muita informação de vocês das estradas da França, que eu nunca tinha ido Então, foi fundamental a ajuda de vocês Sempre foi fundamental a ajuda de vocês, né? E claro, antes eu trabalhava fazendo a rota Bilbao-Barcelona E sempre cruzava com vocês na estrada, mas nunca tinha a oportunidade de conversar Sempre o lado contrário Exatamente, sempre o lado contrário E quando muitos dava um pisco assim, mas geralmente um quando está conduzindo, o outro está de cabeça baixa Aí nunca vê as coisas Pode ser eu também Exatamente É, porque quando um está na condução, o outro vai se distrair, né? No telefone, aí vê algumas coisinhas E claro, aí eu tive o incentivo de um amigo de tirar o ADR, que é o MOP do Brasil, aqui na Espanha E mudei da lona para cisterna E agora eu trabalho com carburante Esse aqui é o caminhão que eu ando, meio caracterizado ali Né? O Mercedão aí, ó O Mercedão do Antigo Esse é o mais velho da empresa A Terra já tem 1 milhão e 900 mil quilômetros já Uau E aqui, eu estou descarregando aqui Ah, tá lá, eu nem vou chegar muito perto porque eu estou filmando Parece um pouquinho aí no vídeo também você ali com ele Não, é isso aí É que ele está ali descarregando combustível, né? Aqui na Q8 e IDS Então, e como eu estava dizendo para vocês aqui em off, cara Vocês são uns grandes incentivadores de uns brasileiros que moram aqui na cidade onde eu moro, né? Eu fico feliz Que eles me pedem informação E alguns amigos do Brasil também que querem vir para cá e tal Como é que eu faço para vir para a Espanha, para Portugal e tal e tal E eu falo, pô, eu dou as informações que eu sei daqui do lado da Espanha Porque eu sempre morei aqui Mais em Espanha, né? Morou mais em Espanha Exatamente, meus documentos aqui e tal Mas, no fundo, logo depois das poucas informações que eu passo para eles Logo eu digo, ó, acompanha esse casal aqui Assiste os vídeos dele no YouTube aqui que eles vão informar tudo, velho E tem muita informação boa de Portugal que vocês dão, realmente, sabe? Que eles vão procurar saber e... E é verdade, tudo que vocês falam é verdade Sim, sim, claro, claro A gente tenta falar um pouco... Deixa eu olhar também, parece que dá para aparecer também Só puxar mais um pouco aqui o pau de céu Porque, na verdade, o documento de bolsa, vocês têm nacionalidade portuguesa, né? É, que nós pegamos depois... Porque para pegar nacionalidade portuguesa, a gente precisa de ter pelo menos 5 anos seguidos de visto... Em Portugal Em Portugal Em Portugal Em Portugal Em Portugal, é Aí depois de 5 anos seguidos, que dá quase 6 anos, né? Que você está aqui, depois está legalizado Tem o visto de residência Aí que a gente consegue pegar a nacionalidade Já, é Porque a gente tem que pedir documento no Brasil, certidão de inteiro e tal É, aqui na Espanha já é um pouco... Eu acho um pouco mais fácil Porque a dificuldade aqui é você se legalizar Mas uma vez nós, brasileiros, legalizados aqui Com 2 anos você dá entrada na nacionalidade espanhola, né? E com 1 ano já, mais ou menos, ela sai a nacionalidade Aí com a sua nacionalidade, claro, você tem... Você vai trabalhar em qualquer lugar da... E aqui para trocar a carteira do Brasil para a Espanha Já é um pouco mais complicado que Portugal, não é? Não Não? Você tem que estar 6 meses legais 6 meses legal, você troca diretamente AB pela AB AB de bola pela AB de bola Sim Agora, se você tem AD, AE e alguns outros cursos Eles também convalidam, mas... Tem que fazer um teste Não, eles pedem um informe do Detran do Brasil Do Brasil É, tipo... Então é igual Portugal, então... É, eu ouvi dizer que aqui para trocar a carta tem que... Porque lá em Portugal é só você trazer as coisas do Detran, né? E já troca lá para a sua categoria E aqui eu sei que além de fazer essa troca, você tem que fazer um teste Na autoescola para poder fazer um teste É, acho que em Portugal também, para tirar um carnet de caminhão são 3 testes, né? Não, mas não é para tirar, é para trocar só Eu sei, eu sei, mas para tirar do zero são 3 testes Então, é o teste teórico, manobra e circulação E quando você vai convalidar, eles exigem um Geralmente é o de circulação, tá entendendo? Eles exigem somente esse E... Inclusive eu tenho um amigo meu Tem um conterrâneo lá, um carioca lá E... E aí, São Gonçalo? Não, Caxias não Ele é do litoral lá E está convalidando todos os carnet dele lá no Brasil Ele trabalhava com cargas especiais, né? As estendidas, biólicas, essas coisas Gerada de energia e tal E ele está convalidando todos os carnet dele para cá Então ele está solicitando o informe do Brasil para cá Então está esperando só isso aí para poder Viu, Tom? Um abraço para você, viu, Tom? Um abraço aí também Assiste o canal aí, cara Dá like nos caras aí Se você chegar aqui, a gente vai te pegar Vai dar certo, vai dar certo A Elsa, Elsa Esse vídeo aqui, Elsa, é para você também, viu? Olha quem está dirigindo Beijo, Elsa, Elsa aqui Elsa, Elsa é uma grande amiga minha de Fortaleza também Que mora aqui em Castro de Áries, aqui na Espanha Tem muitos seguidores aí de Fortaleza Aqui em Castro de Áries tem um pouquinho de seguidor É um problema, acho que o pessoal não entra em contato com vocês Que talvez não estão no ramo e tal Um abraço aí a todo mundo aí de Fortaleza, Elsa Um beijo para minha esposa, a Celina também Negó, tira o carnet de caminhão, viu? Tira o carnet de caminhão para a gente andar junto Celina, fazer aqui igual nós, ó Tem que vir aqui para ficar controlando o maridão na estrada Hoje eu estou vigiando ele, ele está trabalhando mesmo Está ali descarregando Pegamos ele no flagra Está trabalhando aqui, o caminhãozinho aqui parado E deu uma só aqui o tanque, ó Está trazendo aí o gasóleo para o pessoal Então... Foi isso, cara Foi isso aí Muito legal, eu fiquei muito feliz de encontrar vocês, cara Porque fazia tempo já que a gente cruzava pelas carreteiras por aí É difícil E igual eu estava falando, né? Foi sorte mesmo, né? Porque a gente nem ia parar aqui Não, foi por acaso Porque eu fui ali no banheiro Porque se eu não vou no banheiro você não tinha me visto Foi, foi visto Pô, já vê como é que é as coisas? Foi, sim Eu tenho um amigo meu também que está tirando o carnet de caminhão Reis, Reis, olha aqui Reis Foram lá para o país da tua irmã, lá na Noruega, hein? Veio Aí avóvamos lá e foi uma viagem longa Pô, eu não consigo me imaginar Indo lá passando dois, três dias na carreteira, meu Deus É, a gente está chegando de lá agora e foi aí o... Gente, olha a situação, esse aqui, ó Do IDS, ó Olha Com filho tudo é mais difícil, né, cara? Eu tenho uma moça já de 16 anos E tenho a pequenininha de três Então eu chego em casa, alegria grande e tal Então se você, diariamente, eu sou... Ui, é uma falta muito grande Se eu chego em casa um pouquinho, se eu chego em casa um pouquinho mais tarde Ela, cadê o papai, cadê o papai? Foi, por isso que a gente optou por não ter filho Porque a gente, né, está nessa vida aqui Então realmente não está É muito corrido, né? É muito corrido, cara Vem aqui, Chico, de aparecer também pra gente... Porque agora a gente vai ter o cara sair, né? Agora me diz uma coisa, Paty Por que é que o Chico faz uma questão tão grande de ficar podido nos bastidores, hein? Fica aí, aí dá, aí pega, aí pega Aí, agora eu queria que vocês me respondessem uma curiosidade que eu tenho desse Mercedes novo Esse tablet aí, que serve como retrovisor Ele faz gravações noturnas também? Tipo uma vigilância do caminhão, né? Não, não, não Ele não tem memória, não faz gravação nem nada? Uma vez eu perguntei até pro repórter Jaime Alves, lá do Brasil Ele falou que sim, que fazia essa gravação Mas eu penso que não faz, não A gravação que faz é só mesmo da câmera da frente Só da câmera que nós temos ali, a frente ali, essa faz Agora essa aí, realmente eu não sei Mas é pra proteger a gente um pouco, né? Porque quando eu vi a primeira vez, Chico, eu imaginei Pô, isso é um ótimo item de segurança pra quem anda com lona, né? Era pra ser, era pra ser, mas quem sabe os próximos modelos depois vão fazendo isso Tem até que perguntar pra Mercedes Mercedes, gravam ou não gravam a Mercedes Benz? E poderia gravar, muita desigurança opcional, né? A gente quando tá parado, a gente não fechada Aqui, na bomba de combustível É o que mais rouba aqui em Espanha, é o combustível Seria muito bom se gravasse, ficasse ali no estacionamento e ficasse gravando mesmo Porque rouba aqui tá demais Quando eu fazia Barcelona, eu não conto quantas vezes cortaram a lona do caminhão, cara Não conto quantas vezes cortaram a lona do caminhão que eu trabalhava Apenas, claro, pra tentar roubar Só que quando eu abria e via que era só pra essa automotiva, cara Automoción, como se habla aqui E nada, mas cada dois, três meses pelo menos eu tinha que mandar consertar dois, três cortes na lona Porque é incrível Mas é, tem a fila aqui só enorme Eu só tô enrolando aqui atrás, porque eu já abasteci o caminhão Meu caminhão já tá abastecido, só tô só aqui enrolando Hoje o pessoal te saiu, porque senão começa a briga aqui, né? Não tinha porrada, facada Olha a fila que tá lá atrás lá, Patrícia Mostra lá, olha Olha o tanto de caminhão chegando Olha a fila Já que a polícia bate aí, começa a pedir pra eles que estão na carreteira circularem Porque o que tá da gasolina pra dentro já não envolve a polícia Envolve eles aqui Então eles que tem que ficar coordenando e tal Pois, porque aqui tá lotado, a gente nunca pegou tão lotado desse jeito Mas geralmente, aqui e acolá a esta hora A caravana de caminhão chega lá na rotunda lá fora Depois da ponte lá Aqui o gasolina Porque aqui é a primeira bomba de combustível, né? Quando entra aqui pra Espanha Tá aqui R$1,29 o preço Eu já mostrei essa bomba aqui pra vocês Tem banheiro, tem tudo Então, ó, deixa eu te dar um close ali na nossa bandeira Aparece aí, ó Pronto Então Você não falou o seu nome, pessoal? Não, eu falei Eu sou o Adriano Monteiro aqui Do norte da Espanha, de Castro de Alis Referência a Bilbao, né? Olha, Paty E o engraçado é que Essa bandeira, esse cachecol aí Tudo foi presente de brasileiros que param aqui na Casa Baneira Ah, é? É, deixa pra mim Eu falo assim Pô, bicho brasileiro, casa de Deus Onde é que eu compro um negócio desse aí? Os caras, ah, toma pra ti Amanhã eu pego lá em Portugal Legal É porque aqui na Espanha você procura e não encontra, cara Diz que lá em Portugal, onde você para Tem, tem Nós temos A gente tem um cachecol, né? Tem bandeira também Só que a gente quase não usa Vocês Vocês sentem algum tipo de preconceito assim Por aí por fora? Por ser brasileiro? Não, por acaso não Porque pelo que eu escuto aqui na Espanha, cara Nós somos Nós somos bem vistos aqui, sabe? Sim, mas Eles nos têm como Pessoas amigáveis Pessoas de fácil relacionamento E tal E que nós, claro Tem a má fama das mulheres Tem a má fama dos homens também Tem a parte ruim e a parte boa, né? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas Eles nos veem com bons olhos Pelo menos assim Nas estradas não Nas estradas não Na Espanha eu já ouvi mais coisas De preconceito contra brasileiros Do que em Portugal Ou em outro país E em Espanha Onde eu moro ali Eu já ouvi muitos relatos De pessoas brasileiras Falarem que foi numa loja Foi maltratada Foi num salão, né? Eu sei Um salão de beleza E a pessoa olha assim Vai perguntar o preço Ah, é muito caro Tipo assim, ó Já olha pra sua casa Não fala preço Ah, é muito caro Pra poder já te mandar embora Isso aqui eu já ouvi Talvez o pessoal Não tenha consciência Que a gente também Tem a capacidade de comprar O que eles compram também, né? Pois, e no salão Então, assim Já ouvi muito Muito relato Daqui de Preconceito Em Espanha É o que eu achei mais Mas, claro Que não é todo mundo, né? Tem aquelas pessoas Que tratam bem E tal Mas Acho que aqui é mais Um pouquinho Espanha foi o país Em que a gente mora Em Portugal E Espanha Então, entre os dois Eu acho Espanha mais No verão Ah, é Chegando o outro aqui, ó Chegando o outro aqui, ó No verão Tem um amigo meu Que tira Esse amigo meu Que eu fui visitar ele Na Alemanha, lá Ele tira férias Numa cidade Deus que eu estou ruim De memória, cara Eu estava olhando No mapa Pertinho de vocês Lá Não me vê no memória Lá em Portugal Em Portugal Pertinho de vocês É só de Figueira de Foz, né? Figueira da Foz Da Foz Da Foz Da Foz Bom, gente Acabou ficando sem bateria Onde eu estava filmando Mas, assim Todo mundo aqui Já tinha conhecendo aí O Adriano Que está sempre conversando com a gente Então, muito obrigado aí Por ter Obrigado a vocês Patrícia Deixa eu dar um beijo Obrigado a vocês De nada Pela atenção, né? Que eu ia passando ali O Chivre e tal Reconheceu o Chivre pelo casaco Reconheceu o Chivre pelo casaco Passando assim Olhei a bandeira do Brasil Olhei pelas costas Assim, tinha Chivre É o Chivre Era eu Mas é isso aí, cara Boa sorte Fica um forte abraço Aqui do amigo de vocês Cearense Cabo macho, tapeste Cabeça chata Aqui do norte da Espanha Que a gente sempre vai estar Se cruzando aí Nessa gasolina Com certeza O demora é a primeira vez Depois que vai a primeira Depois ele encontra a segunda Terceira Tá bom? Agora a gente vai despedir De você também Vai lá Dá um tchau aí Um forte abraço parceiro Beleza Um forte abraço A gente vai te falando Ó pessoal Siga eles aqui no Youtube Viu? Dê um like aí No vídeo aí E assistam os outros vídeos Que tem muita informação Interessante pra vocês Valeu? Isso aí Um forte abraço Tchau, tchau galera Tchau Tchau